Amigos, é o seguinte, podem resgatar todos os meus discursos durante o trâmite do PL 529, podem resgatar tudo que eu falei em plenário abertamente, nas reuniões, nas comissões. Desde o primeiro momento eu disse, eu não apoio esse projeto, se não retirarem desse projeto o Oncocentro, a FURP, o IMESC. Depois, também coloquei o ITESP. Por que eu defendi o Oncocentro? Porque faz prótese para rosto de quem tem câncer de cabeça e pescoço. Por que eu defendi o IMESC? Porque eu sou advogada e eu sei do trabalho do IMESC para fazer laudos de crianças que os pais não reconheceram, que abandonaram. Por que eu defendi, posteriormente, o ITESP? Porque trabalha pelos assentados, que hoje nós estamos trabalhando para regularizar a situação jurídica. Por que eu defendi a FURP? Por que eu defendo a segurança medicinal? Isso tudo está escrito, está falado publicamente. Hoje, o deputado Arthur Duval, que não aceita a divergência, que tentou vir aqui junto com o Renan para mandar em mim, para querer que eu saísse candidato à presidência da República, depois dessa votação, esse rapaz me acusou de corrupção, me acusou de negociar cargo pelo meu voto. É muito grave o que esse rapaz fez, é muito grave. Esse rapaz, que está desesperado, porque está convocando manifestações, implorando para a esquerda ir na manifestação dele, como ele não consegue argumentar, ele mente descaradamente. Eu liguei para ele agora, falei, menino, me dá o nome de uma pessoa que eu pedi cargo. Me dá o nome do cargo. Aí ele falou, você pediu para ficar a FURP e o Oncocentro. E o que tem de errado nisso? Que eu falei publicamente, para manter as instituições. As instituições. Eu faço aqui, eu desafio esse rapaz a dar o nome de uma pessoa para quem eu pedi cargo. Em qualquer empresa, em qualquer estatal, em qualquer repartição. Eu desafio esse rapaz a dar o nome de um cargo que eu solicitei. Uma emenda sequer. O meu gabinete é mais econômico do que o dele. E ele vive fazendo palhaçada que comprou uma Ferrari. Esse rapaz está acabado, como esse MBL está acabado, porque não tem convicção. Porque está implorando agora para o PT apoiar os atos deles. Entendeu? É isso. Então, fica aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode vir aqui. Estou no meu gabinete. Eu esclareço todas as dúvidas. Esse rapaz me acusou de corrupção no exercício do meu cargo. Eu vou representá-lo por crime. Por crime.